Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje e sim, o Brasil descumpriu a meta dele de inflação e as projeções são que ele descumpra de novo nesse ano de 2023. A gente vai entender nesse vídeo de hoje a importância das metas de inflação para o Brasil, algo que foi criado lá atrás em 1999 ainda no governo do Fernando Henrique e a gente vai ver ao longo do tempo como essas metas de inflação aconteceram e como nunca na história do país aconteceu três anos seguidos de descumprimento da meta. Lembrando que nesse ano agora a inflação deu 5,79%, ano passado deu um pouco mais de 10%, dois meses descumpriu inclusive o teto da meta e esse ano a gente tem uma meta de 3,25%, mais um e meio para cima, mais um e meio para baixo de tolerância. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo de hoje que eu vou abrir a carta aqui do Banco Central, a gente vai esmiuçar um pouco como é que funciona isso e o que que trouxe de informação nova para o mercado essa carta do Roberto Campos Neto. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, as metas de inflação elas são importantes e foram criadas lá em 1999 a princípio porque o FMI ia emprestar dinheiro para o Brasil. E aí o FMI ele pedia algumas questões para garantir que o governo seria mais austero. Dentre elas a gente tinha a questão do superávit primário, quer dizer o governo teria que gastar menos do que a arrecadação ou pelo menos convergir para um superávit primário que aconteceu depois efetivamente no Brasil, foi reduzindo o déficit até gerar um superávit primário, que foi um superávit primário que foi até 2013, 2014, talvez ainda tenha sido um pouco positivo, e também o regime de metas de inflação. O que significa esse regime de metas de inflação? Significa que o governo, na verdade no Brasil é o CMN, o Conselho Monetário Nacional, ele determina qual vai ser a meta de inflação para três anos para frente. Então esse ano de 2023 ele vai determinar de 2026, até 2025 a gente já sabe que a meta é 3%, 2024 3%, esse ano 3,25 se eu não me engano, 2023. Então ele pode ir de 1,75 até 4,75. Isso garante algumas questões que são importantes que estão aqui no site do Banco Central, por exemplo. E aí vamos colocar aqui, que está bonitinho aqui, fica mais fácil da gente ler. O Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação anual, para manter a inflação sob controle, o COPOM, por exemplo, define a meta da taxa Selic, o BC, por exemplo, pode realizar operações de mercado aberto, como compra e venda de títulos públicos para influenciar a Selic, assim como teve lá nos Estados Unidos, ou excesso de liquidez ou retiro a liquidez do mercado, o Brasil não usa muito isso, o Brasil usa prioritariamente aqui a taxa Selic. E a taxa Selic, por meio de diversos canais da economia, afeta a inflação. Então qual é a grande vantagem da meta para a inflação? Ela confere maior segurança sobre os rumos da política monetária, mostrando para a sociedade de forma transparente o compromisso do Banco Central com a estabilidade de preços. Então qual é a grande questão aqui? Quando a gente tem uma taxa Selic, que é mais alta, a gente vai ter uma inflação que tende para baixo. que é o que está acontecendo agora. Então a gente pode ver aqui, que a inflação que chegou a 10 e pouco ali, ela começa a cair, porque a taxa de juros começa a fazer efeito. É claro que não foi só isso, a gente vai ver na carta lá do Banco Central também. E quando a gente tem o oposto, a gente tem uma inflação que já está dentro da meta, que já está convergindo, já está ok, o que você faz? Você reduz a taxa Selic. Aí quando você reduz a taxa Selic, você vai estar aumentando investimentos, você vai estar aumentando o consumo, você vai estar aumentando o crédito, você vai melhorar as expectativas para as empresas, por exemplo, crescerem mais, você vai melhorar a taxa de câmbio, você melhora a riqueza. Então nesse momento atual, a gente está num cenário que vai aparecer aqui, contracionista. Então a gente está com uma taxa de juros muito alta para que possa combater a Selic. Similar, por exemplo, quando a gente está muito doente, aí o nosso organismo produz muito leucócito, por exemplo, muito glóbulo branco, e aí você reduz a... E aí você se protege, você combate aquela doença que tem e depois que combateu a doença, o que faz? Seu próprio organismo reduz a produção de glóbulo branco, trazendo para uma estabilidade. Então você tem um mercado hoje que está muito contracionista, quer dizer, que está com uma taxa de juros tão alta a ponto de trazer a inflação para baixo. E isso vai trazer impacto sobre o PIB do Brasil, sobre o produto interno bruto. A gente deve ter um ano um pouco mais morno em termos de economia e é exatamente isso que o Banco Central quer para conseguir trazer a inflação de volta para a meta. Uma vez que a inflação foi trazida de volta para a meta, você pode fazer uma queda da Selic, inclusive mais forte. Então, o que aconteceu é que o Brasil teve ali um choque em 2021 de inflação, até por causa da volta da Covid, por causa da questão dos preços. Em 2022, vamos ver o que o governo, na verdade, o que o Roberto Campos Neto, que hoje em dia o BC é independente, então é o próprio Roberto Campos Neto, que acaba explicando para o ministro do Estado da Fazenda, o Fernando Haddad, no caso, hoje em dia, que também é presidente do Conselho Monetário Nacional, ao que aconteceu. Então, a meta de inflação foi criada em 21 de junho de 2009 e o presidente do Banco Central do Brasil divulgará publicamente as razões do descumprimento por meio de carta aberta ao ministro do Estado da Fazenda, que deverá conter descrição detalhada das causas do descumprimento, providências para assegurar o retorno da inflação e o prazo no qual se espera que as providências produzam efeito. Então, isso é uma obrigatoriedade do sistema de metas de inflação. O que aconteceu foi o seguinte, aqui vamos tentar pegar os gráficos, que eu acho que é mais fácil. Primeira coisa, eles colocam aqui os componentes do IPCA para a gente entender o que acontece. Então, hoje o IPCA tem 72% de componentes que têm peso livre, ou seja, alimentação no domicílio, bens industriais, o preço de etanol, serviços de telecomunicações, enfim, qualquer coisa que tenha um preço livre. Quer dizer, sei lá, tipo, a assinatura do Dica de Hoje tem um preço livre, né? O próprio Dica de Hoje que define o preço. O preço do biscoito que você compra tem um preço livre. O próprio dono da empresa define o preço dele. Se ele cobrar muito caro, ninguém vai comprar o produto dele. Se ele cobrar muito barato, muita gente vai comprar e talvez ele não tenha lucratividade, mas é um preço livre. Por outro lado, você tem alguns preços que são administrados. Por exemplo, a energia elétrica residencial, você tem lá a ANEEL que determina qual é o aumento do mercado cativo. A gasolina, o governo determina a partir da Petrobras qual é o preço da gasolina e ele controla isso. O plano de saúde individual, não corporativo, a mesma coisa. Você tem a ANS que determina ali qual é o reajuste de preço. Então, gás de botijão, a mesma coisa. Então, você tem alguns preços que são administrados. Esses preços administrados correspondem a 27% do total. O que aconteceu no último ano? Os preços livres continuaram subindo muito, 9,39%. Então, esses preços livres, eles não tiveram uma redução de inflação muito grande. Essa redução de inflação para a 5,79% veio de onde? Veio dos preços administrados, que são principalmente aquela desoneração que teve da gasolina, da energia elétrica e outros. também teve, por exemplo, choveu mais e aí teve mais bandeira verde do que bandeira vermelha do ano de 2021. Isso ajudou. A gente vai ver isso. Isso acabou ajudando aqui a energia elétrica residencial 19%. E aqui tem alguns pesos, também, de cada coisa. Então, quer dizer, não adianta, por exemplo, o tomate cair muito, porque ele talvez represente pouco. Ah, o, sei lá, o preço de uma aposta da Mega Sena cai muito. Não adianta, representa pouco no índice do IPCA. Então, quer dizer, tem que ser coisas que reduzam de preço. Ou coisas que aumentem de preço com um peso grande. Então, aqui a gente tem a contribuição para a variação do IPCA. A gente percebe que preços livres contribuíram 6,83% e administrado já pelo peso aqui, caiu 1,04%. Por isso, chegou nesses 5,79%. Só que, quando a gente olha com calma esse gráfico aqui, a gente percebe que a alimentação no domicílio, por exemplo, de julho para cá, para dezembro, já começa a cair. O que aconteceu lá atrás? Já estava começando a cair. Teve a questão da crise da guerra da Ucrânia e subiu de novo. E aí, a gente já começa a ver uma queda aqui de preço. Bens industriais. Como o PIB está diminuindo, agora, está começando a desaquecer a economia, a gente vê que bens industriais começam a cair. As empresas começam a pedir menos máquinas, equipamentos, etc. Aqui, a gente vê serviços. Serviços foi o que subiu um pouco mais atrasado. E agora, também, começa a dar alguns sinais de arrefecimento aqui. Assim como essa outra linha daqui. Ah, não. Aqui já é preços administrados. Esses, sim, caíram muito. Então, assim, a tendência, e a gente vai ver, é que esses preços aqui livres, eles continuam em queda e o preço administrado recuperem um pouco. A grande questão é essa, nesse momento. Então, aqui, a gente tem a decomposição do desvio da taxa de inflação. Então, quer dizer, por que a inflação veio tão alta? E aqui, eu quero trazer para vocês esse ponto daqui, que é a inércia do ano anterior. O que é a inércia do ano anterior? é assim, o teu contrato, por exemplo, de aluguel, ele determina que vai ser reajustado pelo IPCA. Aí, se a inflação de 2021 foi 10%, teu contrato foi reajustado 10%. Logo, o aluguel aumentou acima da inflação desse ano, porque ele foi reajustado pelo ano passado. Energia elétrica tem parcela A e parcela B. Uma das parcelas ali é reajustada pela inflação, dos custos não gerenciáveis. E aí, dos custos gerenciáveis, desculpa. E aí, o que acontece é que essa parte é reajustada pela inflação. A inflação foi 10%, entrou ali na parcela correspondente a isso e essa inflação. E assim por diante. Há equipamentos médicos, não sei o que, você teve uma inflação de saúde muito grande. Aí, você teve os planos de saúde individuais também crescendo bastante. Então, você tem uma inflação que é puxada de um ano para o outro. Então, essa inflação, que é a tal da inflação inercial, ela subiu 2,74%. Ela foi responsável por 2,74%. Ela foi compensada por causa de 2,33% de medidas tributárias e 1,02% porque choveu muito e aí a bandeira de energia não foi vermelha, foi verde. mas enfim, o que a gente vê aqui é que essa inércia aqui deve ser menor no próximo ano porque agora vai corrigir sobre 5,79%. Então, quer dizer, as medidas tributárias elas ajudam inclusive para esse ano porque vai trazer uma inflação inercial menor. Então, esse é um ponto que é importante também. Tanto que a gente começa a ver aqui expectativas de inflação em queda para 2022, só que aqui a gente começa a ter um probleminha. Quando a gente pega 12 meses à frente, a partir ali de setembro a gente para de cair aqui que vinha caindo essa inflação para daqui a 12 meses e começa a ter uma subida bem ligeira aqui que começa a trazer um certo risco de novo para o governo. E aqui é a questão do boletim em focos. O governo ainda... O governo não. O Banco Central... Às vezes eu falo governo, mas o Banco Central é independente. Eu volto a falar isso. O Banco Central aqui, ele mostra que o Brasil tem a menor inflação dentre os países ex-Ásia emergentes. Lá na Ásia, como a China acabou que ela estava fechada, não teve aquele boom que a gente teve, por exemplo, de ter reabertura de comércio e etc. e elas são muito influenciadas pela demanda chinesa. Então, o Brasil acabou tendo uma inflação menor do que todos os outros países e a gente vê aqui que a Ásia provavelmente pode ter uma inflação agora nesse ano porque a gente sabe que a China reabriu há pouco tempo. Por um lado, até isso pode ser bom para o Brasil porque pode ser que consiga pelo menos uma parte da nossa economia que é a exportadora lá para a China, consiga animar um pouco e trazer pelo menos um pouco o PIB para cima o que aumenta a arrecadação e pode facilitar a questão fiscal do Brasil. Outra coisa que influenciou muito segundo o próprio Banco Central aqui é a questão do preço do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo acabou subindo muito principalmente no primeiro semestre aqui teve uma alta que sai de 70 dólares mais ou menos e vai lá para 110 120 dólares e esse valor recupera todo e ele cai todo em dezembro. A tendência quando você pega essa tarifa aqui é que esse petróleo caia. É claro que tem diversas teses dizendo que o petróleo vai subir e pode acontecer porque petróleo é imprevisível é igual ao dólar é imprevisível mas se continuar essa tendência atual aqui a gente tem petróleo para baixo que ajuda a inflação nesse próximo ano isso aí é algo que eu estou falando não está na carta do Banco Central a taxa de câmbio não teve influência tão relevante ela ficou mais ou menos em linha aqui principalmente quando você pega o ano de 2022 eu diria até que no primeiro semestre aqui que o petróleo não ajudou a taxa de juros ajudou tendo uma queda aqui que chegou a cair de 5 reais em alguns momentos então o aumento do preço do petróleo acabou não sendo tão grande e aí o produto interno bruto acabou subindo nesse último ano o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte o Brasil teve uma economia mais pujante nesse ano e essa economia mais pujante acaba trazendo um aumento de taxa e um aumento de demanda no próximo ano até efeito dessa taxa de juros muito alta que foi como a gente começou o vídeo a gente já deve ter uma economia mais contracionista que é a palavra que o pessoal gosta de usar então quer dizer o PIB não vai vir 3% talvez vai vir meio vai vir um por exemplo é claro que se você entupir o mercado de dinheiro talvez o PIB por um ano venha 2,5 3% e aí traz inflação de novo mas se isso não acontecesse ficar normal aí o PIB cai e aí o PIB caindo você não tem tanta gente querendo comprar produtos e serviços e a inflação tem uma queda já normal outra coisa também cara eu não imagino que a gente não vai ter bandeira verde em 2023 a gente vê aqui que já teve bandeira verde todos esses meses aqui e as chuvas continuam muito fortes então principalmente aqui no sudeste e centro-oeste que é essa parte aqui mais importante em termos de reservatórios a gente está com os reservatórios muito cheios então muito provavelmente a gente vai ter verde isso aí quem está falando não sou eu a Anel ela tem ali alguns cenários de estresse em 5 cenários 4 deles mantém bandeira verde com preço de liquidação de diferença das energias muito baixo abaixo de 100 reais por exemplo só um deles cenário de estresse que sobe um pouco mais então se não acontecer esse cenário de estresse que seria uma nova cica por exemplo em 2023 ou que seja um aumento tão grande da economia a ponto de a oferta não ser suficiente o que eu acho quase impossível o risco hoje é de um excesso de oferta de energia ou que cai o preço da energia mas como a gente está falando de inflação isso traz a inflação para baixo também e aí o grande ponto aqui que eu acho que é o ponto chave aqui desse gráfico que é dessa carta que é o seguinte aqui a taxa selic desde 1999 quando a gente pega aqui 2002 a gente vê que teve um choque de inflação de taxa também para conseguir segurar a inflação que naquele momento era alta tá isso aqui foi exatamente o período do Lula entrando como presidente agora a gente tem também um choque de juros também porque a inflação também acabou subindo mera coincidência tá aqui não foi coincidência aqui era realmente medo do mercado o dólar subiu de 1,80 para 4 reais muito rápido que trouxe uma inflação para a economia aqui não aqui a inflação foi mundial e não é um medo do presidente no caso tá pelo menos não era essa a visão até ali o ano de 2022 tá até a eleição pelo menos essa não era a visão do mercado e aí a gente tem a inflação a taxa de juros menos a inflação a gente chega nesse gráfico daqui na verdade a conta é mais complicada do que a taxa de juros menos a inflação tá porque senão você vai pegar juros simples e não juros compostos mas hoje né ou terminando o quarto trimestre de 2022 o Brasil tem uma taxa de juros real impressionante de 7,8% ou seja a Selic tá a Selic de hoje tá tirando a taxa de inflação esperada pra quatro pra 12 meses na frente que é um gráfico que apareceu aqui você chega nessa taxa de juros real de 7,8% na carta o próprio banco central fala que a taxa de juros neutro que ele espera é de 4% ou seja ele tá em um dos territórios mais contracionistas da história do Brasil tá por quê porque aqui atrás teve 12,3% mas o juros neutro do Brasil não era 4% era 9% talvez 13,4% aqui o juros neutro no Brasil não era 4% era 10% era 9% 9,5% por exemplo então hoje a gente tá num dos piores cenários contracionistas do Brasil e aí se você pegar as projeções de inflação que existe de Selic você tem uma queda aqui pra 4,7% em 2025 isso porque o mercado tá com bastante medo quer dizer o mercado tá esperando que tenha uma contração dessa taxa de juros real mesmo assim essa taxa de juros real ainda fica acima daquela taxa de juros que o banco central considera como juros neutro só que isso aqui significa uma perda de 3% de juros real quer uma perda de 3% de juros real entra no simulador por exemplo do tesouro direto e imagina o teu título IPCA caindo 3% por exemplo a taxa e vê quanto que você iria ganhar por exemplo num título a mesma coisa vai servir pra fundos imobiliários e pra ação né então um fundo imobiliário hoje na média do nosso radar tá lá 11% de juros imagina quanto estaria o IFIX que caísse pra 8% de juros tá eu já fiz essas contas essas contas aí na renda fixa dá um aumento de 60 70% isso até 2025 no IFIX dá uma alta até um pouco maior de 75 a 80% por exemplo tá então é muita coisa é coisa assim pro IFIX sair de 2.800 pontos se passar lá pra valor muito grande tá é pra chegar perto de 5 mil pontos por exemplo tá em ações cara é mais ainda tá então assim é a gente vê que a carta de inflação ela é ruim a princípio mas ela mostra como o Brasil tá num ponto que é muito contra acionista e aí eu sempre gosto de não deixar a pessoa num cenário muito eufórico pra ela não pegar e gastar todo o dinheiro dela então vamos lá qual seria o oposto né o que poderia acontecer de ruim o que poderia acontecer de ruim é o seguinte essa taxa aqui cai mais via alta de inflação então quer dizer a Selic permanece alta a 13,75 mas converge pra esse número aqui via aumento de inflação aí você não tem tudo isso que eu acabei falando aí você tem uma renda fixa que permanece com taxas altas você tem um fundo imobiliário que permanece pagando muito dividendo e ações de dividendo que pagam bastante dividendo mais até do que tava lá em 2019 2018 porque o cenário atual é ruim você não vai ter um ganho patrimonial mas em compensação o rendimento continua sendo muito bom que aí tem a ver com o vídeo da semana passada tá então assim é o que acontece é que o mercado pode estar ruim e é nesse ciclo ruins que aparecem as oportunidades do ciclo virar pra bom e cara esse 7,8 mostra exatamente isso e importante a gente saber o prazo qual o prazo que a gente espera que isso tudo surta efeito então as projeções do banco central são de que a inflação acumulada em 4 trimestres prossiga a trajetória de queda ao longo de 2023 terminando o ano em patamar inferior ao de 2022 no relatório de inflação as projeções condicionais apontam pra inflação de 5% é uma queda de 0,8 mais ainda acima das metas ou seja o que obrigaria o presidente do banco central Roberto Campos Neto a pedir música no Fantástico a fazer 3 cartas seguidas o que nunca aconteceu inclusive a gente pode voltar aqui no histórico de metas então se ele não quiser pedir música no Fantástico se você olhar aqui a meta aqui em 99 era 8 podia ser entre 6 e 10 veio 8 e 94 veio dentro da meta em 2000 era 6 entre 4 e 8 5 e 97 veio dentro da meta 2001 saiu da meta teve carta 7 e 67 aí vocês vão falar assim ah, 2002 2003 2004 também saiu da meta mas não saiu da meta por quê? porque teve modificação a carta aberta de 21 de 1 de 2023 estabeleceu metas ajustadas de 8 e meio pra 2003 e 5 e meio pra 2004 então não gerou carta aberta porque eles falaram assim a gente não vai conseguir cair a taxa a inflação tão rápido assim pra isso a gente teria que levar tanta taxa de juros que não vale a pena a gente vai aceitar uma inflação maior e aí a gente joga pra baixo detalhe isso aconteceu em 2003 primeiro ano do governo Lula tá por que que eu acho que isso não vai se repetir porque naquela época o Banco Central era uma autoridade ligada ao governo federal hoje não o Banco Central ele é independente então como o Banco Central é independente eu não acredito que vai haver uma mudança na meta de inflação embora a meta de inflação seja definida pelo Conselho Monetário Nacional que o presidente é o ministro da fazenda que é o Fernando Haddad que é do governo então é quase assim ah eu sou do Conselho Monetário eu mando e vocês obedecem então se o Conselho Monetário quiser seguir esse passado ele poderia mudar a taxa de inflação e aí pronto fica ok como a diferença é pequena eu não acredito que vai fazer isso a projeção é de 5% o teto da meta de inflação pra esse ano é 4,75 então é algo que talvez consiga chegar com taxa de juros tá então é assim a gente tem um cenário que o mercado ele tá trabalhando que como não vai ter essa meta em 2023 pode ser que o o Banco Central resolva voltar a ter um ciclo de aperto monetário e aí volte a subir as taxas de juros ou pelo menos mantenha ela em 3,75 ao longo do ano tá eu particularmente não acredito eu mostrei nesse vídeo de hoje diversos pontos que devem ser deflacionários como possível queda de petróleo como a questão da bandeira verde na energia elétrica como a inflação inercial que vai vir pra esse ano vai ser menor porque a inflação foi 5,79 não foi 10,21 e como também que eu não falei no vídeo a questão dos alimentos é muito provável que com o acerto da questão global em termos de frete etc a gente tem uma queda de preços de produtos principalmente os alimentos então a gente pode ter o aumento do alimento a domicílio lá que foi 13% talvez esse ano venha 1 venha 2 venha 0 talvez tá e aí não tem aumento dos alimentos por exemplo então tudo isso são pressões que devem ser deflacionárias e que tem peso muito grande no índice tá então assim eu não acredito que isso vai acontecer mas é o que o mercado começou a projetar um pouquinho depois dessa carta tá é a minha visão pra vocês depois desse vídeo de hoje esse vídeo vai incitar você a pensar curto prazo né vai incitar você a pensar assim poxa o Brasil pode ficar mal mais um ano será que é melhor eu fazer a renda fixa eu ir pra não sei o que eu dolarizar a carteira e etc minha sugestão pra você rever o vídeo da semana passada que a gente mostra que nas situações muito ruins você acaba tendo um yield mais alto e aí você acaba tendo uma multiplicação de patrimônio na hora que você reinveste isso muito mais forte do que com o crescimento em si da carteira tá bom no longo prazo pode ter certeza que a grande parte do teu patrimônio vai vir de dividendos acumulados e reinvestimento desses dividendos não vem da ação que subiu de 2 reais pra 15 reais ou pra 20 reais tá bom abraços bons investimentos e até a próxima desculpa pelo vídeo longo mas cara carta aberta aí foram uns 20 20 páginas eu ainda quis falar sobre metas de inflação tchau tchau pessoal abraço bom final de semana bons investimentos e continuem assistindo a gente e vendo a gente também nas outras mídias sociais tchau tchau pessoal tchau